Olá amantes do tênis em todo o planeta, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem destacando partida válida pela fase de quartas de final do torneio Challenger de Blumenau, temporada 2022, neste quinto dia de jogos, sexta-feira 14 de janeiro de 2022. Eu vou devolvendo o tênis brasileiro, já que aqui na parte próxima do vídeo está o canhoto brasileiro Igor Marcondes, do litoral norte do estado de São Paulo, que irá enfrentar o norte-americano Nicolás Moreno de Alboran, que foi o responsável pela eliminação do principal favorito ao título, o ex-número 7 do mundo, o espanhol Fernando Verdasco, experiente no circuito. Partida a ser jogada em melhor de 300, todos com tie-break, que você vai conferir aqui na TV8 no formato compacto. A partir de agora vocês estão na companhia de Edi Martínez, na NASA. Aí está a tabela com a premiação do torneio, campeão receberá 5.150 dólares, finalista 3.050 dólares, total de prêmios deste evento, 37.520 dólares. O jogador eliminado na fase de quarta e final receberá 1.050 dólares e somará 9 pontos para o ranking mundial, 1.050 dólares e 9 pontos. Aí está a chefe da competição, o vencedor deste confronto jogará contra Gennaro Alberto Oliveiri da Argentina, cabeça de chave número 3, que eliminou ao também argentino Facundo Juárez por 6-7, 6-2 e 6-4. Esta já é uma fase decisiva do torneio, um pouco mais abaixo na chave. Teremos outros dois confrontos envolvendo o argentino, são 6 argentinos jogando quartas de final de um total de 8 tenistas. Moçalo Villanueva e Juan Pablo Paz fariam a terceira partida das quartas de final, enquanto que a última envolverá Facundo Díaz Acosta, cabeça 8, que enfrentará Juan Bautista Torres. Muito bem, vamos às fichas dos jogadores, começando pelo norte-americano Nicolás Moreno de Alboran, de 24 anos, Nascido em Nova Iorque, 1,85m de altura, 82kg, profissional desde 2019, atual número 348 no ranking de entradas da ATP, melhor ranking 339 em outubro de 2021. Tempo agregado em quadro do americano, 3 horas e 3 minutos. Igor Marcondes, cabeça de chave número 5 da competição, 24 anos, nascido em Caraguatatuba, 1,83m de altura, 75kg, profissional desde 2017, atual número 326 do ranking de entradas, melhor ranking 324, registrado em 20 de dezembro de 2021. Marcondes, que conquistou o título em Florianópolis, há um mês atrás, este que é o torneio sucessor de Florianópolis, Marcondes venceu a dois tenistas brasileiros. Primeiro ele bateu a Matheus Alves, tenista alternate, 6-4 e 6-4, e a Matheus Amorim de Lima, convidado, 16 anos de idade, 1,882 do ranking, por 6-0 e 6-1. Tempo total agregado em quadro até o momento para Igor Marcondes, 2 horas e 38 minutos. Este será o primeiro confronto entre Moreno e Marcondes no circuito. Compacto a seguir. Muito bem, iniciando o compacto, trazendo para você momentos decisivos do primeiro set. Até agora, sem quebras, 4x4, aqui vemos o canhoto Igor Marcondes servir em 30 iguais. Um saque muito angulado, e lá vai o Igor para a rede, fechando com um belíssimo volinho público. Mas começou com um belíssimo saque angulado, mandou o Moreno lá para a grade, impressionante. Aí partiu para o approach, o Marcondes, você já está revendo no replay, e foi a rede e fechou com um dropvolley. Que bela jogada, 40x30. Novamente tentou o saque aberto, a bola acabou saindo por pouco. Mas é, acabou falhando na paralela, no golpe de forehand, jogou na rede, estamos em iguais. Você está aqui na TV8, e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos turnês da série Challenger da TPA. Onde você estiver, em todos os lugares do mundo. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. A quadra central do complexo tenístico do Tabajara Tennis Club, em Blumenau. Estava havendo ali uma movimentação de alguém ali na canhada, arquibancada da quadra central, mas já se sentou, demorou um pouquinho, mas paciência, né? O Moreno agora enfiou uma bola paralela, impressionante, justa na linha. Na pior das hipóteses, mordeu a linha. E com isso, o Nicolás Moreno tem o breakpoint. Aliás, a primeira chance de quebra para o americano. Igor Marcondes tem... já teve quatro chances de quebra, mas acabou falhando. E falha, por falar em falha, falhou terrivelmente nessa devolução de forehand. Acabou jogando na rede, e é game para Nicolás Moreno, que quebra o saque de Igor Marcondes para fazer 5x4, primeiro sete. 46 minutos de partida, válida pela fase de quartas de final do Challenger de Blumenau. Temporada 2021, que você confere aqui na TV8. Você está vendo... A tabela com os cabeças de chave da competição. Pararam na estreia. Gonçalo Lama do Chile, cabeça 4. Orlando Luz do Brasil, cabeça 2. Hernán Castanova, da Argentina, cabeça de chave 6. E Carlos Jimeno Valero, da Espanha, cabeça 7. Pararam no segundo jogo. Fernando Verdasco, da Espanha, o principal favorito. E estão nas quartas de final, o Facundo Dias Acosta, que jogará logo mais. Além do Igor Marcondes, que está fazendo essa partida contra o Nicolás Moreno. E também o... Cabeça de chave número 3, o Gennaro Alberto Oliveira, que na verdade já está na semifinal após vencer a sua partida contra o seu compatriota Facundo Juárez. Vai servir agora para o set Nicolás Moreno de Alboran. 47 minutos de partida. 5x4 para o americano. Servindo para o set. E vai para o ataque, subindo a rede. Tentou o contra-ataque Marcondes. Estava meio que distante da jogada. Tanto é que ele precisou flexionar em demasia as pernas para tentar aplicar esta devolução paralela em forehand. Acabou falhando. Mas aí neste caso foi erro forçado. 15x0. O Nicolás Moreno está bem distante ali do centro. Aquela marca de centro ali, limite, da área de saque. que contra-ataque do Marcondes. Lá vem ele. Voleio curto, bela jogada. Mais uma bela jogada do canhoto brasileiro. Voleio bem angulado de backhand dessa vez foi de certo modo facilitado pela bola que flutuou um pouquinho demais, você está conferindo, por parte do Moreno. E aí o Marcondes, com tranquilidade, acabou fazendo a bola vencedora no vôleio cruzado. 15 iguais. Sinos estão suando lá em Blumenau, agora não sei se é um trenzinho turístico que está passando por lá. Enfim, algo está acontecendo. O saque muito angulado do Moreno parte para o Smash. O engraçado de tudo é que eu não reparei para onde o Moreno enfiou esse Smash. Para mim, ele ia jogar à esquerda do Marcondes, a quadra estava livre, mas eu tive a impressão até que ele teria aplicado o Smash para cima do Marcondes e eu não entendi nada. Mas enfim, vocês podem até já ter visto no replay o que aconteceu. Mas ok, ponto para o americano, que aqui está a dois pontos do primeiro set. Acabou também faltando um pouco de atenção da minha parte e isso não tem como não dizer claramente. Bola de Moreno bem profunda, mirando no backhand do Marcondes, que acabou sendo levado ao erro e aqui o jogador dos Estados Unidos da América tem o duplo set point. E aí, está chegando um Fouqueta, que é isso, hein? Deve estar perto de um estacionamento as quadras de tênis, pode ser. Aí, partir para o Smash Moreno. O Igor Marcondes chegou a tentar fazer a defesa, mas a potência do Smash não permitiu que o brasileiro fizesse algo melhor. Com isso, o norte-americano Nicolás Moreno mantém o saque e fecha o primeiro set por seis jogos a quatro em cinquenta e um minutos. Um a zero para Nicolás Moreno de Alboran. Quartas de final do Challenger de Dunenal, temporada dois mil e vinte e dois, que você confere aqui na TV8. Eis os números para você, nenhum ex nem mando pela falta. O Moreno teve um aproveitamento melhor de primeiro serviço, oitenta e um por cento, percentual altíssimo. Foram vinte e nove primeiros serviços em quadra em trinta e seis saques. Contra dezenovem e trinta, do Igor Marcondes, sessenta e três por cento. Além do fato de que, apesar do percentual de pontos ganhos com o primeiro saque ter sido menor por parte do americano, mas correspondeu a dezenove pontos ganhos por ele, contra treze do brasileiro. A vantagem da quebra fez com que o americano vencesse o primeiro set. No set, a quebra ocorrida no nono game, em momentos decisivos do primeiro set, lidera o americano um set a zero. Muito bem, o segundo set foi definido no tiebreak, sem nenhuma quebra ocorrida. O americano teve duas chances de quebra, e teremos aqui o tiebreak, vai começar servindo o tiebreak, o brasileiro Igor Marcondes. Primeiro set vencido por Nicolás Moreno del Boran, seis, quatro. Estamos agora com uma hora e cinquenta e quatro de partida. Entrou a deixada com o Marcondes, acabou falhando. Mini break para Nicolás Moreno, um a zero. E agora vai sacar, e a partir de agora os jogadores terão a disposição do serviço a cada dois pontos jogados neste tiebreak. Este será o primeiro tiebreak, aliás, é o primeiro tiebreak jogado pelos dois jogadores, pelos dois tenistas. jogado pelos jogadores, fala sério, não é nada, por favor. Nossa, bola muito longa do Moreno e o Marcondes reclama algo. E aí, Zé Carioca? O hábito de cadeira é o Rafael Maia. E aí, Zé Carioca, o que aconteceu aí, ou o ponto vai voltar? Entendi, Minhoca Lima, sinceramente. Houve uma devolução funda do Moreno. Em seguida, o Marcondes retrucou. Realmente, eu não entendi o que aconteceu. Inclusive, não há uma conexão do áudio com o microfone do árbitro de cadeira. O microfone do árbitro, o volume está muito baixo. Sinceramente, não entendi por que voltou o saque aqui. Voltou o ponto. E todas as marcações de quadra, por conta do Rafael Maia, o árbitro de cadeira. Não tem fiscal de linha. Bela devolução de Marcondes. Opa, só que o Nicolás Moreno está falando que foi fora. Opa, olha a encrenca. Rafael Maia. E aí, Zé Carioca? Atenção. Ih, vai dar boa. Olha o problema. Boa bola. Deu o Rafael Maia, só que o Nicolás Moreno está contestando. Que isso, muchacho. Pedal da boa. Portanto, deve ter tocado levemente na linha, segundo a interpretação do Rafael Maia. Portanto, desconta a mini quebra Igor Marcondes nessa bola vencedora. Um a um. Ih, já começa a enrolar desse tie-break. Olha que o Nicolás Moreno, aqui no caso, só tem este tie-break para poder vencer a partida em sete diretos. Ao Igor Marcondes, o que interessa é virar essa bagaça. Saque muito aberto do Nicolás Moreno, excelente saque. E erro forçado cometido pelo Marcondes, que também quase parou na grade. Impressionante, e alguns saques muito angulados que esses caras estão fazendo nesse jogo. Impressionante. 2 a 1, vence Nicolás Moreno. É a primeira vez que um jogador mantém o serviço neste tie-break. Antes tivemos duas mini quebras. Volta a ter o saque. Igor Marcondes, segundo serviço. Grande bola do Marcondes. Ah, não foi fora? Não acredito. Bola tão bonita devolvida pelo Marcondes. Achei até que a bola tivesse tocado a linha. Não, foi da bola fora. Mais uma mini quebra contra o brasileiro. 3 a 1 para Nicolás Moreno. Olha o problema, hein? E é segundo serviço. Agora deu pra ver bem que o saque foi fora, né, o narrador Segueta. Pela madrugada, hein? Segundo serviço. Pegou na subida grande. Bola do Marcondes. E aí agora provocando o erro forçado. Jogou uma bola, essa última, sob o corpo do Nicolás Moreno. Que acabou dando uma madeirada, jogou longe. 3 a 2 para o tenista dos Estados Unidos. Que vai ter novamente o direito do serviço. Lembrando que o tie-break é um game jogado em milhares de 12 pontos. Onde aquele que vence 7 pontos com diferença mínima de 2 vence o 7. Caso haja igualdade a partir da contagem de 6 a 6 em diante, o jogador que irá vencer o tie-break terá que fazer 2 pontos de vantagem. 3 a 2, Moreno. É isso. Não? Não. Ah, tá bom. Segundo serviço para o americano. Toque do Marcondes no drop shot. Chegou o Moreno que acabou deixando na rede. Arriscou tudo aí o Marcondes neste drop shot. O Moreno acabou chegando, como ele chegou muitas vezes em bolas curtas contra o Verdasco, mas desta vez não deu para ele. 3 a 3. Portanto, temos aqui um mini-break devolvido. E a troca de lado, já que 6 pontos foram jogados no tie-break. Aí você está vendo a tabela dos jogadores brasileiros do ranking desta semana. Tiago Monteiro lidera, com Tiago Zaybotfield em segundo. E Felipe Meligeno e Rodrigues Alves em terceiro. Igor Marcondes é o sétimo desta lista, com o ranking 326. O brasileiro Marcondes, que entrou na chave principal em Florianópolis, bem longe dos melhores rankings, ele era número 524. Atualmente, ele está em 198 postos acima. O título de Florianópolis foi importante para ele subir no ranking e estando aí... E aí, da madeirada, o Nicolás Moreno jogou o lanche e tem uma torcida muito afoita. Está indo à loucura com os torcedores ali ao redor da quadra central. Mas com toda razão, né? A torcida foi à loucura com toda razão. Mini-break mais um em favor de Igor Marcondes, que faz 4 a 3 e tem saque, podendo chegar ao set point, inclusive. Outro saque muito aberto. A galera do isso está com tudo. Isso com um monte de exclamações. Mas o saque foi impressionante, muito aberto e na sequência bola vencedora de backhand. 5 a 3 para o brasileiro. Segundo serviço. 2 horas e 2 minutos de partida. A bola fora apareceu. Lá vai o Rafael Maia descer. O Nicolás Moreno apontou que a bola saiu. Pareceu ter saído realmente. Rafael Maia, atenção... Atenção... E... Fora. Fora a bola. Mini-quebra para Moreno. Deve ter saído miseravelmente um pelionésimo de qualquer coisa, né? Portanto, placar de 5 a 4. Igor Marcondes lidera, mas agora sem a vantagem da mini-quebra, vai servir Nicolás Moreno. Agora é o americano que pode chegar ao match point, caso mantenha o seu serviço nos próximos dois pontos. Mas este tie-break está equilibrado. Tudo pode acontecer nessa bagaça. Excelente saque aberto do Moreno. E na volta a bola vencedora. Precisou da segunda devolução, enfiou a pancada e recebeu alguns pouquíssimos aplausos, mas recebeu. 5 a 5. Este será um estrondoso big point, né? Um calamitoso big point. Um clamoroso big point. Vamos ver como irá se safar o Moreno do set point e chegar ao match point ele. Vamos ver se ele irá chegar a este intento. Mas a bola foi fora, segundo serviço. E o Marcondes já se aproxima da linha de base, fazendo a pressão. Parte para o ataque. Tentou a passada e grande bola do Moreno. Grande bola do americano. Faz a passada e chega ao match point. 6 a 5. Fez o approach, a subida da rede, o Marcondes. Buscando ainda pressionar o americano, mas... Nicolás Moreno e de backhand fez a passada cruzada. Match point para o Moreno. 6 a 5. Mas o saque é de Igor Marcondes. Jogou contra pé o Igor Marcondes. E o Moreno tentou ainda se manter no ponto, acabou falhando nessa devolução. De backhand. Bola na rede, portanto... Empata o tiebreak. Igor Marcondes, tudo igual. 6 a 6. E temos aqui uma nova virada de quadra. É... Mais dramático que isso. Impossível. 6 a 6. A partir de agora, o jogador vencedor deste tiebreak terá que conquistar dois pontos de vantagem, como eu já havia dito. Durante este tiebreak. E a partida vai ficando longa. Duas horas e seis minutos de partida. 1h15, portanto, deste é um set. Saque aperto e mesmo no forehand falha. Moreno... Torcida vai à loucura. Queima de Davis no ar. E aí o Igor Marcondes chega pela primeira vez ao set point. 7 a 6 para Marcondes. No entanto, a arma do saque muda de lado. É do Nicolas Moreno. Que promete aí um saque super hiper ultra-angulado, né? Pelo jeito. Vamos ver. É isso mesmo. Entrou contra pé. Não deu. Fugiu do backhand. Marcondes jogou do outro lado. E pronto. Grande bola de Marcondes. Espetacular. De backhand. Extraordinária devolução. É game para Igor Marcondes. Que fecha o set. 7 a 6. Com 8, seja um tie-breaking. 2 horas e 6 de partida. 2 horas e 7 de jogo. Partida empadada. 1, 7 a 1 em Blumenau. Quarta de final do torneio Challenger. De Blumenau que você confere aqui na TV8. Segundo set durou 1 hora e 16 minutos. Eis os números para você. O Nicolas Moreno acabou tendo uma grande queda. O percentual de aproveitamento do primeiro saque com relação ao primeiro set. Caiu para 60% contra 69% de Marcondes. Aumentou o percentual do jogador brasileiro com relação ao primeiro set também. Portanto foi na contrapartida. Os números favoráveis agora para o tenista brasileiro. Foram apenas duas chances de quebra. Ambas favoráveis ao jogador dos Estados Unidos. Mas o Marcondes acabou prevalecendo. O brasileiro que acabou fazendo um ponto a menos. Só para você ter uma ideia. Um ponto a menos com relação ao americano. 45 a 44. O Marcondes sacou 49 vezes em todo segundo set. 34 primeiros serviços a entrar. E fez 4 pontos a mais quando serviu o primeiro saque. Partida empatada 1-7 a 1. Igor Marcondes venceu na marra esse tiebreak em. 7-6 com 186 no tiebreak. Um para aumentar o drama. Mais um tiebreak. Este para fechar a partida. Nenhuma quebra de serviço ocorreu também no terceiro set. Uma chance teve o Moreno de break point. O Igor Marcondes teve outras duas. E o americano vai começar servindo no tiebreak dessa última parcial. Bola fora na devolução de saque por parte do Igor Marcondes. 1 a 0 para Nicolás Moreno. Agora o Igor Marcondes saca nos próximos 2 pontos. 3 horas e 12 minutos de partida. Equivalente a 1 hora e 5 minutos neste terceiro e decisivo set. Ainda é primeiro serviço para Igor Marcondes ao saque. Tentou o ace, mas a bola foi para fora segundo a marcação do árbitro de cadeira Rafael Maia. Repito a informação. Nenhum fiscal de linha está presente em quadra para fiscalizar as marcações de quadra somente por conta do árbitro de cadeira. Essa é a história. Nossa, que bola que lançou o Marcondes bem profundo. O que foi estranho. E o Nicolás Moreno se atrapalhou lá no fundo. É possível até que o Nicolás Moreno tenha passado o pé na marca, por isso deve ter recebido aí a salva de palmas de alguns. Um a 1 a 1 tie-break desta terceira série. 2 a 1 tie-break. 3 a 1 para Igor Marcondes. Vamos! Vamos! Vamos sim. Não sei para onde. Acredita porra! Acredita caceta! Vamos! 2 a 1 para Igor Marcondes. 2 a 1 para Igor Marcondes. Excelente ataque do americano. Excelente ataque do americano. Bala profunda. Grande devolução do Igor. Bala alta agora. Drop shot. Não, não. Não chegou a ser um drop shot. Vamos! 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 O Igor fez um monte dessas bolas vencedoras no final da partida decisiva em que ele conquistou o título contra o Hugo de Lien. E aqui ele repete. Parece que é a moda da casa. Que bola do Marcondes na paralela. Mini quebra para o brasileiro. Faz 3 a 2 e saque. E olha que ele chegou a sofrer com um match point no tiebreak do segundo set. E aqui está ele. Ganhou sobrevida com a vitória no segundo set. E aqui ele passou por mais uma grande batalha que é este terceiro e último set. Madeira, madeira, madeirona, lá se foi a bola. Falhou, portanto, no golpe de backhand de uma madeirada. 3 a 3. A mini quebra foi devolvida. jogadores acabaram de fazer aí a troca de lado. Estão fazendo. E lembrando que o Igor Marcondes, que faz parceria na chave de duplas com o Orlando Luz, como dupla cabeça e chave número 2, irá enfrentar a dupla boliviana Boris Arias. E Federico Ceballos, cabeça 4, isto se trata de semifinal da chave de duplas. E que ocorrerá logo mais após um período de descanso confortável e suficiente, né? O famoso suitable rest. Bom dia aí, o jogo já passa de 3 horas de duração. Espera-se que sim, ele esteja inteiro também para essa semifinal de duplas. Bela bola. Bola! Bravado. Igor Marcondes, grande bola. 4 a 3 para o brasileiro. O clima de Copa Davis se intensifica nas arquibancadas entre os Geraldos. O pessoal da geral está indo à loucura Serve o norte-americano Moreno Buscou o Ace, saque fechado, mas a bola acabou saindo Falha na devolução, olha que foi de forehand, o canhoto Igor Marcondes acaba falhando Não forçado, 4x4 Partida empatada neste tie-break do set decisivo Tornei o Challenger de Blumenau, temporada 2022 Que você acompanhe a reportagem aqui na TV8 Comigo, Ed Martínez, na Nasa Bola bem profunda, grande bola do Igor E agora, bola na paralela de backhand Que bola do Igor Marcondes Sensacional a vencedora 5x4 para o brasileiro, mini quebra importante E agora vai sacar Podendo chegar ao match point e até vencer a partida Caso não tenha o serviço nos próximos dois pontos Momento muito importante deste tie-break Saque aberto Que saque! Outro saque aberto sensacional do Igor Marcondes Provocando o erro forçado do americano 6x4 chega ao duplo match point Igor Marcondes Primeiro set vencido pelo Nicolás Moreno 6x4 no segundo 7x6 com 8 6 no tie-break para Marcondes E aqui, duplo match point para o brasileiro E o primeiro ano Na devolução de saque Vence a partida Igor Marcondes do Brasil 2x7x1 4x6, 7x6, 7x6 Em 3 horas e 19 minutos de partida O brasileiro Igor Marcondes Natural de Caraguatatuba No litoral norte do estado de São Paulo Avança a semifinal do Challenger de Blumenau Ele que reside em Itajaí E chega a semifinal de mais um evento da série Challenger O Challenger 50 de Blumenau Que tem como principal patrocinador os produtos Dove Man & Care Que patrocina uma série de eventos de torneios tenísticos Desde o ano passado na América do Sul em várias capitais Muito bem, vocês já estão vendo os dados estatísticos Os dados estatísticos finais Neste equilibradíssimo confronto entre Igor Marcondes e Nicolás Moreno de Alboran Tivemos aqui percentual equilibrado de aproveitamento de primeiro saque Onde o Moreno sacou sempre 14 vezes e colocou em quadra o primeiro serviço em 79 vezes É, o Marcondes também não ficou atrás, 122 vezes ele sacou na partida O jogo foi realmente muito longo O percentual melhor foi do Moreno com relação aos pontos ganhos com o primeiro saque 77% contra 71 Mas que equivaleu a um total de 3 pontos a mais apenas com relação ao Marcondes E o Marcondes que venceu 4 pontos a mais com relação ao americano Nos pontos ganhos com o segundo serviço O Marcondes conquistou 6 pontos a menos com relação ao americano Inclusive o americano teve uma quebra de saque Ela está conquistada no primeiro set ainda Já no segundo e terceiro set não tivemos nenhuma quebra de serviço Realmente o jogo foi muito equilibrado em vários sentidos Só o primeiro set quem teve este desequilíbrio com a quebra sofrida pelo brasileiro no final do primeiro set No mais, foi bem equilibrado e o brasileiro conseguiu em 3 horas e 19 minutos eliminar O jogador que havia eliminado ao Fernando Verdasco na rodada anterior Na jornada anterior O Nicolás Moreno vitória portanto de Igor Marcondes 4-6, 7-6, 7-6 Portanto o brasileiro que irá jogar A semifinal contra o argentino Genaro Alberto Olivieri Que bateu com o patriota Facundo Juárez Por 6-7, 6-2 e 6-4 Lembrando que teremos um jogador argentino na final Já que 6 jogadores argentinos Na parte de baixo aí da chave Teremos aí o Juan Pablo Paz Que bateu a Gonçalo Villanueva em 7 diretos Em 7 diretos também vitória de Juan Bautista Torres Que eliminou cabeça 8 Facundo Dias Acosta Portanto teremos um argentino na final A armada argentina botou para quebrar em Blumenau Mas o Igor Marcondes está na batalha Buscando chegar a mais uma final de nível Challenger E em território catarinense Que é onde ele residiu Muito bem Estas foram as informações Esta foi a reportagem destacando o quinto dia de jogos Do Challenger de Blumenau Temporada 2022 Que você confere aqui na TV8 Vocês estiveram na companhia de Ed Martinez Na narração Muito obrigado por assistir a TV8 Um abraço a todos E até uma próxima oportunidade Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri